Rosana é mãe da Isabela e do Heitor. Ela ficou assustada quando foi comprar os itens do material escolar, sem falar das mensalidades, que subiram de 300 para 400 reais por mês. Eu pinchichei, pesquisei aplicativos, olhava num lugar, olhava no outro, ia procurando informações onde estava mais barato. E não foi só ela que sentiu o aumento. Segundo o Instituto Mauro Borges, o item educação subiu 2,82% em janeiro deste ano e contribuiu para que a inflação do mês fosse a maior desde junho do ano passado, 0,67%. E veio com uma variação positiva elevada em razão das mensalidades escolares, uniforme escolar, material escolar. O grupo alimentação registrou o segundo maior aumento, 1,01%. A cesta básica ficou mais de 2% mais cara. Dos 12 itens que compõem a cesta, 9 tiveram reajuste. O maior vilão foi o feijão carioca, que ficou 23,58% mais caro. Depois, cenoura e a cebola. Segundo o economista, os aumentos estão relacionados com o clima. Tanto o excesso de calor ou o excesso de chuva prejudica a qualidade dos produtos e acaba chegando para nós, consumidores, com preço bem mais elevado. A tendência de alta na inflação deve servir como incentivo para que as famílias intensifiquem o controle de gastos. Ainda que anotado ali manualmente um orçamento de uma forma singela, mas é importante ter esse controle para não cair numa situação de superendividamento. Rosana já aprendeu essa lição. Só o básico do básico mesmo, só o grosso mesmo, o que a gente está comprando.